A gente tá numa sala e temos que pensar muito pra usar os itens que temos pra conseguir chegar do outro lado Nível 1, Droidec, vamos ver como que a gente pode chegar daquele outro lado da sala Ó, de primeira a gente tem madeira, terra, e então é isso que a gente tem de primeira E a gente pode quebrar? Pode, sabe o que eu acho que é bom a gente fazer? No Skyblock, eu não costumo usar madeira completa, eu sempre faço slab Já é uma coisa boa de fazer uma slab, entendeu? Sim, verdade, dá mais, né? Dá mais, e o que você acha de você pegar e ir pegando essa terra aqui do chão? Não, não tem como pegar, ah não, essa aqui tem Tem sim, ó, dá pra você pegar essa terra aqui do chão Tem pedregulho aqui, tô pegando já Dá pra fazer até pedregulho Já vou começar a fazer aqui a ponte, porque se não der pra usar só com a terra A gente tenta pegar e fazer slab que eu falei pra você Verdade, verdade, só que tem que tomar cuidado aí ao quebrar o pedregulho Porque não é em toda camada que vai ter Exato, e eu tô pensando também, porque tipo assim Se a gente gastar a madeira pra fazer garbage table, já vai perder um pouquinho de madeira Então é bom a gente ver se vai realmente precisar pegar pedra Verdade, aqui que eu lequei, ó Acho que nem precisou da madeira Vai lá fazer a ponte, vê se dá pra terminar Fechou, vou fazer aqui Calma Ué, se der certo só com isso, a gente nem precisa usar madeira Já vai direto Mas daí a gente guarda essa madeira pra ir pro próximo nível? Não, reseta, tô de novo Ah não, vai dar assim, dói Só com a terra Aqui, ó Passamos Deu certinho Foi, passamos Primeiro nível, fácil, fácil Passa pro nível 2 agora Aí, foi Boa, Gratão Ih, ah, lasqueira Já piorou um pouquinho, já Já piorou, a gente tem terra Já tem até uma card table feita pra gente Madeira e carvão Uhum O que que eu vejo? Certo Dá pra gente tentar craftar bloco de carvão com carvão É, foi a mesma coisa que eu pensei Só que pra pegar o carvão Ah não, pra pegar carvão, picareta de madeira dá, né? Picareta de madeira dá pra ver o carvão? Não, mas tem pedregulho aqui do lado também, Alexei Olha só, pra fazer picareta de pedregulho também A gente faz picareta de pedra ou faz só de madeira mesmo? Ah, é porque senão a gente vai gastar bloco, né? É, entendeu? Ó, primeiro, vamos pegar a terra A terra aqui é o nicho que a gente precisa Tô com quatro aqui Eu tô com... Ah, tem mais pro fundo também? Tem, tem mais, tô pegando tudo aqui Pra que eu não consegui encontrar não Toma aqui, eu vou te dar Você vai fazendo a ponte pra gente ir lá Eu acho que eu vou fazer a picareta de pedra, Droy Vou riscar ir fazer Faz aí, faz aí Vou fazer a ponte aqui Ah, de pedra não, é de madeira, né? É, de madeira é melhor Só que quebra mais lento, né? Só que... Ah, não dá nada não A gente economiza item pelo menos Sim, sim, sim Aqui, pronto, terminei aqui Deu pela metade pelo menos Deu a metade? Então tá, ó Tem mais aqui pra você, ó Duas slabs E eu tô com três pedras Como eu não vou gastar mais madeira Já toma aqui essas três pedras Ah, dá pra fazer laje, Droy Com as pedras É? E dá quantos blocos? Dá seis Toma aqui, ó Pega aí Nossa senhora Olha a diferença, mano Agora talvez a gente tenha que usar o carvão Pra criar um bloco de carvão Verdade, pode ser Eu acho que é a única opção que a gente tem na realidade aqui Você viu se já dá pra pular pra lá ou não dá ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui Não, não Não dá, não Não dá, né? Jamais Hum, 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 hum Tá, dá pra gente pegar essas terras aqui também Se você quiser, ó Que tem algumas terras sobrando Tô pegando já aqui Peguei terra Pegar mais uma aqui Aí, pra criar um bloco de carvão são nove Então já tem aqui pra criar um bloco pra gente também Boa, 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 boa Eu acho que com esses três aqui já dá pra pular Deixa eu ver Já dá? Tenta aí Um, dois, três E dá pra ter um bloco de carvão aqui ainda Acho que dá, hein, Droy Ah, se a gente cair, a gente volta lá pro nível um? Eu não sei Mas vamos fazer o seguinte Dá pra fazer mais um bloco aqui Eu consigo Ah, aqui tem terra, Droy Vou pegar terra Só essa terra aí já dá Aqui, ó, peguei Toma, coloca lá Vê se vai dar certo agora Aqui, calma Peguei, pronto Se não der, a gente faz um bloco de carvão Usando aqui a picareta Mas eu acho que dá sim Ah, pera Aqui Vai tentar pular É, dá pra pular Só que, mano, eu tô com medo Calma Uh, passei Não, Droy Vai ser bom Eu sou muito ruim no parco Pelo menos eu tô aqui Relaxa, a missão não caiu, vai Aí, pronto Pronto Nível três Passamos também, garotinha A gente ficou andando um pouquinho já Nossa, aqui tem implantação, véi Vamos pensar, Droy A gente tem aqui Bonemil e sementes Provavelmente com a semente Dá pra fazer o bloco de trigo Mas tem aquele negócio Se a gente conseguir pegar dessa madeira A seplem Dá pra criar árvore, entendeu? Hummm Verdade Pegar mais madeira, né? É, exato O que você acha que vale mais a pena? Pegar madeira, eu acho E tem como a gente Dá pra gente fazer também, sabe o quê? Uma picareta pra pegar pedra Porque tem pedra aqui embaixo, ó É, pode ser também Mas eu acho que a madeira vai ser mais rápido, né? Será? Por causa que daí Quantos Bonemil você achou aí? Eu tenho um pack de Bonemil Um pack? É, vai dar de plantar de volta Tá, aqui ó Fiz uma picareta A pedra não dropa Mentira Não dropa, olha aqui Meu Deus Então tem que ser com madeira mesmo Nossa Senhora Quantos blocos você já tem aí? Nenhum, velho Ô Troy, pera aí Que tem um negócio aqui, velho Eu tenho um pack de Bonemil E dá pra fazer bloco de Bonemil O que você acha? Bloco de... Bloco de... O quê? Bloco de Bonemil? Aham E... É um pack de bloco? Dá pra fazer... Ah não, mas dá pra fazer um pouquinho bloco Não vale a pena, não Quantos blocos que dá pra fazer? Nove Bonemil Dá pra fazer um bloco só E se a gente pegar e transformar o trigo em bloco de trigo? Ah, em feno? Em feno Tá falando no caso? Pode ser Toma aqui, ó Será que tem quanto? Me ajuda aqui primeiro Eu vou te dar aqui as coisas Você vai tirando os trigos Toma aqui, eu vou te... Dropar, aqui eu dropei Vai plantando que eu vou tirando Vai, vai plantando que eu vou tirando Pode crescer, pode crescer rápido Pode crescer, pode crescer rápido Pode crescer, pode crescer Aham Pode crescer tudo Mas eu ainda tô suspeitando dessa árvore É muito estranha, velho Pior é que a minha Aí, acabou, acabou Acabou já? Aham Toma aqui mais aqui então Tem mais, ó Tá aqui, ó Vamos focar em um aqui, ó Nossa, mas não vai dar pra fazer quase nada de coisa então, hein Então, por isso que eu tô falando que tem que ser árvore Só que a árvore não tá dropando nada de árvore Nossa senhora Tá, eu tenho três blocos de madeira Vou fazer algumas slabs aqui com elas Calma aí Vai dar pra fazer seis, velho Nossa, é verdade Com aquelas madeiras todas Eu acho que se fizesse somente slab, mano Será que seja isso? Agora que eu pensei também Vamos resetar então Tem como resetar? Tem Resete Aí, resetou tudo Pronto Tá, primeiro vamos pegar as madeiras então E aí eu vou transformar elas em slab, tá, Dror? Igual a gente combinou Fechou, fechou Só vai gastar quatro pra fazer a crafting table E também usar o restante pra fazer slab, né? É Mas eu ainda acho que não tem só isso Deve ter mais alguma coisa, cara Não é possível É, pode ser, verdade Vou fazer a crutch aqui então Tá muito estranho isso aqui E vou transformar todas elas Deu pra fazer doze slab Vamos fazer aqui já a ponte já, tá? Fechou, doze? É, doze É, eu acho que vai chegar um pouquinho mais que a metade Já tá ótimo Caso falte A gente pode pegar essa terra aqui da plantação? Verdade Mas será que tá pra chegar lá? Deixa eu pegar essa terra Peguei Tá muito longe Tá mais longe que o de antes Mas faz o seguinte, Dror Vamos usar aqui agora o feno e transformar os que der Toma aqui, ó Pega a metade aqui que tá no baú aí, ó Pra você Vamos transformar esses fenos em trigo mesmo Aí a gente pega as terras depois também, entendeu? Tomara que seja isso Porque a gente tá quase chegando, velho Tá bem pertinho Você tá pegando todas? Tô pegando todas, relaxa Vamos que a gente trabalha rápido assim Já, eu vou plantando então Você vai quebrando, eu vou plantando então E? E? Eu tô achando que é isso, Dror Agora tá dando muito trigo, velho Será que é isso? Tá dando muito trigo agora Muitos trigo mesmo É verdade, pode ser mesmo Toma aí Eita Boa Tá, vamos ver quantos blocos Dá os trigos que você tem pra mim, por favor Você tem três aqui Toma aqui, ó Vai plantando aqui, ó Te dei as coisas aí Vou transformar tudo isso aqui em bloco de feno pra gente E deu quantos blocos? Vai dar quatro blocos Já vou lá construir a ponte, tá? Um, dois, três, quatro Tá muito perto, Dror Tá muito pertinho mesmo Você não tá ligado Ó, já tem mais oito aqui Valeu Já dá pra criar mais um bloco É com quantos fenos? É nove? É nove Aqui, ó Pronto Mais dois bloquinhos Aí, acabou meu negócio aqui Se a gente pegar aquelas terras Talvez dê pra chegar, Dror É isso que eu tô pensando também aqui agora Transforma só o resto Mais trigo aqui, ó Dá pra pegar a craft table Acabou tudo? Ó, mais um, o último Foi Tá, agora vamos pegar as terras Só tem semente agora Ih, tem madeira aqui, ó Tem Tem uma slab de madeira, hein Nossa, dá pra gente usar Vamos lá Tomara que tenha isso aqui, Drorideck Tamo pertinho, velho Eu vou usar tudo que eu tenho Até que a feteira eu vou usar Acho que já dá Deu Ih, deu Deu, boa Passamos Começou ruim no parkour, né? Aê, ó, mano Deixou Deu certinho Foi, Drorideck Nice Passamos o último, Dror E agora? A gente vai ter que ver o que temos Temos aqui slab de terra E temos feno e sementes Igual da última vez Mano, mas e a madeira? Como que a gente vai fazer a foice? E não tem nem água Não tem nem água, isso é um problema A gente tem uma slab só Mano, agora complicou E só tinha farinha de osso aqui no... Só tem farinha de osso Só farinha de osso e isso aqui Aqui atrás tem madeira aqui, ó Ah, mano, não dá pra pegar Será? Não dá Ai, não dá mesmo Nossa, tá de sacanagem Será que não tem madeira escondida aqui? Peraí Aqui tem alguma coisa estranha, véi Aonde? Deixa eu descer aqui pra ver Opa Tem terra ali? Não, não tem Cara, eu vou dar uma olhada aqui na ilha Porque deve ter alguma coisa que a gente não percebeu Tô tentando enxergar aqui, mas tá difícil Também não tô encontrando absolutamente nada Sente se usar a banemia aqui não dá Aqui também não dá Esse aqui não dá pra quebrar Não veio a sample, hein Nossa, véi Vamos resetar isso aqui Não entendi muito bem, não Resetei, resetei Resetei Tá, vamos pensar certinho Como é que a gente passa essa parte, cara? Tá meio confuso Pra cima não tem nada, obviamente Tem um bloco, mas não deve ser nada isso aqui não Deixa eu me matar aqui pra ver se tem algo aqui embaixo Pelo visto não tem nada embaixo, droide Nadadinha Meu Deus, então como que a gente vai passar isso aqui, véi? É impossível Não sei, cara Ó, e se a gente tentar quebrar a pedra? O que acontece quando a gente quebra a pedra? Nada acontece Oxe, mas a pedra tá quebrando mais rápido isso aí? Tá, tá quebrando com a mão Isso é estranho, não é não? Pois então Oxe, e agora? Será que tem algo escondido? Algum baú? Com, sei lá Uma água Vou pra aqui também Vou tentar te ajudar aqui, peraí Cara, eu sei que a gente vai ter que fazer osso, droidek Fazer osso? É, só que a gente precisa de uma craft table Mas craft table tá aqui Peraí, peraí, droidek Que que foi? Dá pra fazer o osso aqui, ó Tenho 25 ossos Oxi 28 agora Mentira Tem, tem É porque tinha a bone mil no baú Aí pra mim a gente tinha que pegar e passar Ah, mano Meu Deus Não é possível que era isso, cara A gente perdeu esse tempo à toa Deixa eu ver Eu tenho seis Tá chegando? Tá chegando, tá chegando Chegou Chegou? Ih, mano Mentira, cara Ah, meu Deus A gente tem que analisar tudo mesmo, cara Tá na nossa cara Tá, vamos ver agora como é que a gente passa essa Tá, temos uma única fornalha E temos uma única árvore E parece que tem área embaixo Já dá pra saber que a gente tem que pegar os áreas, droidek É, mas como que a gente vai pegar? Quebrando assim? É, mas a gente tem que pegar a primeira madeira Pra fazer a picareta, né? Não, mas picareta de madeira não consegue pegar ferro Então, mas a gente tem três pedras na fornalha Ah! Entendeu? Entendi Vamos ter que craftar ela, provavelmente E... Tá, e agora, Alexei? Depois de que craftar ela, a gente faz o quê? Mano, eu acho que a gente vai ter que depender da velocidade Da árvore, viu? Tipo, eu vou pegar aqui isso aqui, ó Fica vendo, eu vou pegar isso aqui E vou transformar numa picareta de pedra Agora, eu vou ter que ter a sorte de pegar o iron Se ele cair, eu perdi Pega o segundo Terceiro aí Boa! Tá, e pra que a gente pegou esses três áreas que eu não entendi? É, exatamente Essa é a questão Agora eu tô perdido, droidek Que eu vou fazer agora Talvez, a gente tenha que... O que que sei? Ah É, você tem madeira? Tenho Tá vendo essas folhas? Sei, vai cair, né? Não O que que tem? Tesoura Tesoura, droidek Talvez isso pode ser isso Tá, vou mostrar que tá o primeiro esse área A gente vai ter que gastar aqui isso aqui, ó Duas madeiras Cara, é a única opção, mano Não é possível O raciocínio foi muito rápido agora Só que o problema é se cair, né? Que lá embaixo, velho Nossa senhora Tá, e agora? Vamos quebrar? Opa! Opa! Deixa eu tomar cuidado Toma cuidado Dá ideia que você foi um gênio agora A gente já pode perder nenhuma, velho A gente pode perder nenhuma, nenhuma, nenhuma Tô com 18 já, hein? Tô com um só Nossa, caiu algumas Ah, não caiu não Quanto você tem aí, já? Toma aqui, toma aqui Eu vou te dropar Eu vou fazer na ponte Nossa, eu não pensaria nisso, Droid Você foi muito inteligente Eu acho que já deu Eu tenho 19 aqui Ah, já pode vir, então já deu Chegamos Nossa, ainda tem um negócio de Será que a gente tem que pegar isso aqui? Mas pegar pra quê, será? Eu não sei Eu acho que vai resetar a próxima Eu acho que esse aqui é só meme Só pra... É, lá não tinha bloco Daí aqui tem bloco Passamos então Foi Aê Tamo bem, eu tenho a Droid Tamo bem Agora a gente tem E agora? Areia cacto E um dropper com 4 cobstone Tá, entendi É, eu não entendi Eu não entendi Eu também não Mas, enfim, né? Eu não entendi Por que que tá desse jeito esse liberador, cara? Tem um graveto, velho E aqui, velho Nossa, não faz sentido O cacto O cacto, será que a gente precisa fazer algum corante? Alguma coisa do tipo? Areia Areia, ela cai Areia, vidro Tá, mas como é que a gente vai assar areia? Tem graveto Mas graveto vai assar só 6 Coloca aí, vai Vamos testar, vai Aqui, ó Esse negócio dropa graveto também Vamos fazer isso, Droid Segui o tacão Vamos ver Coloquei aqui Eu acho que é isso, mano A gente vai ter que arrumar combustível Essas carpetes também servem como combustível, não serve? A lã, no caso? Não, eu falo É, pra colocar na fornalha Eu acho que sim Testa aí, ó Vou tirar o graveto E você coloca de novo Coloca o carpete Funciona É isso, Droid Eu acho que a gente vai ter que assar as coisas É o jeito, né? Tá, temos 3 vidros Eu acho que vou começar a fazer aqui Já então, Droid 2, 3 vidros Ok O cacto não dá pra colocar Mano, tá queimando muito rápido, Alexei Não adiantou nada Você tá indo muito rápido, velho Meu Deus, cara Não, velho A gente tem 4 cuba estona Mas a gente tinha stick O que a gente faria com 4 cuba estona e os stick? Nossa, eu acho que agora que eu me toquei, Droid Por que tem tanta areia? Tem como a gente fazer um outro tipo de slab com as areias Slab? É, eu vou tentar te mostrar Pera aí Pegar 4 areias e criar aquela primeira De areia, né? Que é o negócio lá E aí a gente faz a slab com 3 dessas areias Beleza Deixa eu só quebrar a outra aqui, areia Boa, boa Cria então duas dessas sand aí E a gente faz a slab Ó, já fiz 6 Criei uma aqui, ó Será que o pedregulho ali no baú é pra gente fazer pá? Não sei, cara Ó, dá pra tirar a fornalha Mais uma aqui Mas isso aqui também Dá pra tirar até a carpete table, ó Agora acho que eu vou tentar começar a fazer a ponte já, Droid Beleza Cara, eu tô indignado com esse cacto, véi Mas peraí Será que a gente vai utilizar o cacto, mano? Não tem nem como colocar ele Se a gente tirasse a água pra cá Pô, toma cuidado do dano aí Aí tá E agora, cacto? Cara, eu acho que não tem nada a ver com cacto Tem como a gente craftar alguma coisa com cacto, Droid? É só corante, se eu não me engano Ah, eu acho que eu saquei Tem um bloco, Droid Que a gente consegue fazer oito dele É um concreto verde powder Sério? Aham A gente tem que assar aqui um cacto Pra pegar o corante Você tem areia com você? Tenho, tenho areia Olha aqui pra você ver, ó A gente precisa de quatro areia E quatro gravels pra fazer esse bloco Faz sentido Ah, por isso que tem esse cascalho aí, né? Aham Agora a gente precisa de água pra assar Acho que a gente usa os carpets pra assar Pra não gastar o stick Caraca, ó Eu nem sabia que tinha esse bloco, Droid De verdade Ó, conseguiu um corante, boa Tá, agora a gente vem Craftar isso aqui Vai faltar pegar só mais um desse cascalho Deixa eu pegar ele de uma vez Calmou Fiz oito, Droid Tem muito bloco desse aqui já Nice E agora pra gente chegar até lá? Mano, agora a gente vai ter que fazer a ponte Deixa eu fazer aqui, ó Um, dois Ah Mentira Como? Por que que caiu? Ah, tem que transformar ele em concreto, Droid Ah, eu perdi algum negócio? Acho que eu perdi Acho que eu perdi os itens Perdi, vamos ter que resetar Mas você entendeu, né? Entendi, entendi, entendi Tá, vamos lá então A gente vai ter que transformar aqueles concretos em... Em concreto fixo mesmo Porque senão ele cai Não é o jeito Então, eu vou pegar aqui as areias já Tá, agora é só ver se vai dar certo, né, mano? Pra chegar do outro lado com isso Vamos colocar aqui pra assar então Vou tirar esse stick Vamos colocar os cactos pra criar lá Um cacto só Colocar dois aqui Boa Ah, já temos as areias Já tô com 18 areias aqui já Você faz aquelas slabs então? Faço, peraí E é isso mesmo, Droid A gente precisa fazer a picareta de pedra Pra conseguir tirar os blocos de concreto, entendeu? Aham Ah, fiz seis aqui Tô com seis aqui, Alexei Tá, quer fazer a ponte já? Mais areia Pode pegar essa de baixo tudo pra você Que eu não vou usar mais não, tá? Aí, agora aqui, ó Não quebra água não Aqui, ó Tá vendo? Dá pra transformar ele em concreto mesmo Ah, então eu tenho que colocar na água Pra poder ficar Ah, que da hora, mano Nem sabia disso Caiu um com você, ó Cuidado Sim, sim, sim Peguei, peguei Aê Ah, deixa eu ver Beleza, agora Toma aqui mais uma areia pra você, Droid Aí, ó Tô com 12, tô com 12 aqui Cara, eu vou começar então Fazer a ponte aqui já Pode começar então Fechou, fechou Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Agora faz aí o outro Aqui, ó E já vai usando as slabs Faz as slabs já Isso, vou usar as slabs agora Um, dois, três, quatro Tá, eu vou pegar esses outros blocos Que eu acho que a gente talvez possa usar eles também Pra nosso favor Fechou Ó, chegamos quase já Já tá quase Acho que faltou, sei lá Se a gente pegar todas essas areias aqui A gente consegue Vai tapar essa água aqui Acho que precisa Porque a água vai atrapalhar É, vai atrapalhar um pouquinho Mas tenta pegar aí Calma aí Peguei Peguei A gente pode perder essa areia, hein, véi Boa Pegou quantas areias? Peguei mais seis Aê Agora faz esse bloco Toma aqui o bloco pra você Pega aí As areias aqui também Boa, boa, boa Enquanto isso, Droid Eu vou colocar esses outros dois blocos Que lá de fornalha E o dropper também Acho que talvez vai ajudar Beleza, beleza Dropper Eu vou conseguir fazer seis aqui, eu acho Droid, tá muito perto, cara Falta quantos mais ou menos? Mano, falta pouquíssimo Acho que uns três já dá pra chegar Três? Vamos ver, vai Eu tenho seis aqui comigo Ah, então vai dar, então vai dar Ó Um, dois, três, quatro, cinco Show Passamos Lindinho Nível sete Nossa senhora Chegamos pelo menos no nível sete, Droid Nossa senhora, finalmente Finalmente